E eu preparei um conteúdo muito especial aqui para vocês, que é para a gente estar conversando um pouco sobre os pilares da Black Friday, né? E eu consegui elencar alguns deles, né? Eu trouxe os principais, que eu considero os principais aqui, e trouxe sete pilares para que a gente possa conversar um pouco. Mas antes da gente poder se aprofundar sobre esses pilares, é importante a gente entender o histórico, né? De uma forma muito rápida e sintetizada, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. Esses gráficos aqui são os gráficos de evolução da Black desde quando ela começou em 2010, né? Até 2020, então a gente pode ver um aumento significativo no faturamento. E o que isso quer dizer para nós, pessoal? Quer dizer que a cultura do brasileiro já vem se consagrando, né? Então o pessoal já tem uma expectativa em relação à Black Friday. Por mais que a gente passou por alguns momentos onde as pessoas duvidavam sobre será que essa Black Friday realmente é verdadeira, não é verdadeira e tudo mais, mas a gente pode ver que a credibilidade do consumidor fez com que essa data se consolidasse. inclusive em relação ao ticket médio do faturamento, né? E aí a gente começa a ter algumas observações aqui também. O Sudeste é responsável por 61,6% do faturamento, né? Isso relacionado a 2020. 2% a região norte, 6% centro-oeste, 14,5% sul e 15,9% nordeste. Isso quer dizer muita coisa? Sim, quer dizer bastante coisa. Não significa que você não possa ter uma estratégia focada para o norte. E como eu disse, não significa que você necessariamente não pode ter uma estratégia voltada para a região sul ou para uma região centro-oeste. Vai depender muito do seu produto e do seu público. Olhar para esse gráfico aqui é interessante e faz você ter vários insights em relação a marketing, em relação a logística e começar a entender o porquê que essas regiões estão comprando pouco. Significa que aqui também pode ter muita oportunidade e talvez a concorrência seja menor. E aqui nós temos um gráfico de idade e aqui o gráfico de gênero também, onde as mulheres têm uma representação infinitamente maior dentro dessa data. E os homens ficam com 44,3%. Avançando aqui, é importante a gente entender o seguinte, quais são os gatilhos mentais que o consumidor está procurando dentro da Black Friday? O que o cliente final procura? Preço, cashback, brinde, fete grátis, inovação, novidade. O que é que você vai trazer para você encantar o seu cliente? E é isso que a gente vai conversar um pouco agora. Então, dentro desses gatilhos mentais de consumo, é importante você estar se preparando para essa Black Friday, né? Então, em cima de antecipação. Por exemplo, a DaFit aqui, o ano passado, trouxe essa campanha, né? Colocando um banner gigante na home do site, falando que faltam 40 dias, mas já trabalhando com condições especiais, né? E trazendo toda essa situação de urgência e escassez, né? Então, fala, cara, vai chegar no dia, será que ainda vai ter o produto que eu desejo? Será que essa condição vai melhorar ou não vai melhorar? Mais uma vez, dentro do gatilho de urgência e escassez, nós temos aqui, ó, a galera trabalhando, ó, em compras feitas até domingo, chance única. Então, é importante quando você pensa em criar campanhas, você pensar em qual sentimento que você vai estar explorando do seu público. O que você quer despertar com ele com isso, né? Sentimento de comunidade? A Amazon usa isso muito bem, né? Você é membro da Amazon Prime, você tem o Prime Day, você consegue trabalhar esses gatilhos mentais também dentro da Black Friday. Então, você que é um e-commerce menor, você começa a pensar em criar essa comunidade dentro do seu ecossistema. Por exemplo, se você pegar dentro de uma estratégia de marketing, 90 dias antes da Black Friday, toda compra que acontecer dentro do seu e-commerce, você manda um cupom de 5%, 10% de desconto a mais na sua Black Friday, você está montando uma comunidade para que no dia você reduza o seu investimento de marketing, você aumente sua taxa de conversão. Então, é importante você começar a trazer esse lance para dentro da sua loja virtual, né? Se antecipar. E aí, nós temos a situação de curiosidade, né? Que a Magalu explorou isso muito bem, né? O Black Post dos caras. R$99, você compra no escuro. Cara, é interessantíssimo isso, né? A gente viu a Magalu fazendo isso, foi um sucesso. Entender se você está disposto, se você tem condição de trazer isso para dentro da sua empresa, para o seu ambiente, com certeza vai ser um sucesso para vocês também. É claro que essa surpresa tem que ser uma surpresa positiva para o seu consumidor, né? Você conhecer muito bem o seu consumidor vai permitir que você traga esse elemento surpresa em conjunto com o elemento satisfação, né? Não adianta só você trazer o elemento surpresa se você não trazer o elemento satisfação em conjunto. Então, é importante o seguinte, pessoal, entender quais são os gatilhos que vai despertar essa emoção e desejo no seu público, né? Então, existem vários gatilhos. Para você entender esse gatilho, você precisa entender muito bem o seu público, conhecer ele de forma eficiente e conhecer muito bem o seu produto. A partir do momento que você conhece essas duas pessoas, né? Tanto o produto quanto a pessoa, você consegue explorar isso de forma mais eficiente. E aí, agora a gente vai lá para os pilares, né? Então, eu fiz essa introdução dentro da Black e agora a gente vai falar em cima dos pilares, que é planejamento. Aí a galera começa a falar Ah, eu vou participar da Black Friday. O cara lança a loja virtual dele duas semanas antes da Black achando que vai ser um sucesso e ele acaba se frustrando e não entende o porquê que a Black Friday dele não foi sucesso. Ele não estava preparado, não teve um planejamento prévio, não entendeu como é que funciona, né? Nós temos aí um histórico desde 2010 de Black Friday e a gente vê a galera se preparando desde 2010. Não adianta a galera entrar agora na primeira Black Friday e achar que vai fazer sucesso sem estar preparada para isso, né? Então, esse planejamento é essencial. Pensar nos produtos, as condições, que são os gatilhos elementais, os fornecedores em caso de ruptura de estoque, você pensar em quais são os produtos que você vai ofertar, pensar na logística, na tecnologia, né, que você está usando, tanto do e-commerce quanto do back-office, como vai precisar essa integração, segurança, atendimento, pós-venda, tudo isso é importante e deve fazer parte do seu planejamento, tá, pessoal? Isso daqui, para mim, é o pilar principal de uma Black Friday bem executada. Como eu estava falando com vocês logo ali atrás, o marketing, você existe dois momentos do marketing para uma Black Friday de sucesso, né? Você tem aquele marketing que você vai construindo e consolidando ao longo dos anos e você vai se preparando para fazer com que isso aconteça e você tem o marketing específico para a data, né? Que começa 20, 30 dias antes, a galera já começa e-mail marketing, campanha com influencer, divulgação em redes sociais, links patrocinados. Aquele que você vai construindo e consolidando ao longo do ano, eu considero ele tão importante quanto o específico ou, às vezes, até mais importante do que esse específico, né? Que é você trabalhar um SEO muito eficiente, é você ter um relacionamento com o seu cliente de forma realmente eficiente ao longo desse período, né? Para fazer com que o seu Black Friday realmente aconteça de forma eficiente, né? E aí você pode criar algumas campanhas estratégicas específicas para quem já é cliente da sua loja virtual. Você falar, cara, você já é meu cliente, você já compra comigo, então vou te privilegiar com cupom extra, com bônus extra. Então você realmente falar, cara, minha Black, ela funciona tanto para eu trazer novos clientes para dentro da minha empresa, quanto também para eu despertar dentro dos clientes que já são consumidores da minha marca, dentro da minha empresa ou dentro do meu ecossistema, um senso de cuidado, né? Falar, cara, você é especial, eu estou te entregando algo a mais do que eu entrego para o mercado para aquele que acabou de chegar aqui. Isso é importante para o seu público se sentir especial. Então use o marketing com consciência e isso vai com certeza fazer vocês terem um bom desempenho. Bom, tecnologia, não existe Black Friday sem tecnologia, né? Toda a essência da Black Friday envolve tecnologia, desde a sua plataforma de e-commerce, do seu back office e do midway que faz todas essas conexões, né? Então se você foi lá e vendeu muito, você precisa entregar muito, você vai ter muito suporte, você precisa ter essas tecnologias trabalhando de forma integrada e automatizada, né? Então o processo de automação da sua tecnologia é algo que você tem que estar de olho. Então se você está se preparando para ter um crescimento de 100%, é importante você entender se a sua tecnologia vai aguentar a demanda de 100% de crescimento. Não tire o olho da tecnologia, tá, pessoal? Se vocês quiserem discutir um pouco mais, avançar um pouco mais sobre tecnologia, fique à vontade para me seguir dentro das redes sociais, LinkedIn, Instagram e tudo mais, que eu vou ter o maior prazer de estar compartilhando com vocês sobre o assunto. Bom, a parte de segurança também, pessoal, muita gente deixa passar em branco isso, né? Até mesmo porque não é muito comum a gente ver lojistas falando de segurança, mas é importante, pessoal, vocês começarem a pensar em segurança como parte da estratégia de toda a operação da comércia de vocês, né? Então fazer um pen-test, para quem não sabe o que é um pen-test ou quem falou, cara, chegou a hora de ouvir, minha empresa cresceu muito, preciso fazer um pen-test dentro da minha operação para saber como é que anda a segurança dos meus dados, pode me mandar um direct também que eu posso avançar bastante nesse assunto com vocês, tá, pessoal? Então, não deixe de olhar para a parte de segurança da sua operação. Bom, a parte de logística nem se fala, né, pessoal? Quando a gente começa a falar de logística, as pessoas pensam simplesmente no produto saindo do seu CD, mas logística é muito mais do que isso, desde o momento que você começa a enxergar uma possível ruptura no seu estoque, o processo de compra, do trâmite da indústria ou do distribuidor até chegar na sua loja ou até chegar na mão do consumidor, tudo isso é um processo de logística, como você organiza esse produto dentro do seu estoque. Então, trabalhar com alguns processos de automação aqui com certeza vai fazer você ganhar tempo e eficiência dentro da sua operação. óbvio que se você está participando de uma Black Friday de sucesso, você se atentou a todos os pilares, o seu atendimento possivelmente ele vai crescer. O que você tem feito com o seu setor de atendimento? Você tem dado treinamento para a galera, você tem plantões de atendimento, você se preparou, preparou as pessoas do seu atendimento para estar fazendo isso? Muito mais, você automatizou esse processo de atendimento? Por exemplo, parou para entender qual é a maior demanda que você tem dentro do seu call center? Às vezes com uma informação simples você consegue suprir essa demanda, às vezes o cliente liga lá muito para você para saber qual é o status do pedido, você pode fazer uma integração dentro do seu RP ou do seu e-commerce com a sua hora telefônica para que um atendente eletrônico passe o status do pedido para o seu consumidor, reduzindo assim absurdamente a quantidade de ligação que você direcionaria para uma pessoa, né? Então são algumas dicas aí que fazem sentido para vocês também. Bom, e é claro, a gente não poderia deixar de falar do pós-venda, né? Uma análise realmente eficiente do seu pós-venda, trabalhar com o remarking, entender seu consumidor e fazer com que esse Black Friday realmente traga novos clientes para dentro da sua operação e que você consiga fidelizar eles ao longo dos anos, né? Então esse pós-venda, pensar nesse pós-venda pós-Black Friday é realmente fundamental para compensar todo esse investimento que vocês vão fazer dentro dessa data. E é claro, né? Trabalhar com marketplace também é fundamental. Cada marketplace tem uma regra diferente, tem uma campanha diferente. Centralizar essa operação dos marketplaces de forma eficiente junto com a sua plataforma de e-commerce ou juntamente com o seu ERP é fundamental, né? Então entender as regras de cada um desses canais e pensar nessa escalabilidade. Todo o trabalho que você faz dentro da sua loja virtual, você também fazer esse trabalho pensando para dentro dos canais de marketplace, atendimento, logística e tudo isso é realmente fundamental para fazer com que vocês tenham uma Black Friday de sucesso, tá, pessoal? E é isso, pessoal. Se eu deixei alguma dúvida aí para vocês, eu estou sempre aberto a estar respondendo qualquer questionamento dentro das minhas redes sociais. Pode me marcar, seguir a empresa, me seguir direto. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. E aí